Na hora de você comprar o seu carro, você, claro, busca o melhor negócio, não é mesmo? Então, para isso, você tem que vir para a Abrão Rez e Semi-Novos aqui na General Carneiro. Olha, tem cada oferta especial para você esta semana? Confira só comigo, tem Hyundai E30 RET 2010, esse carro é completo, com câmbio automático, também bancos em couro, carro top de linha, por apenas R$ 41,825. Ainda na linha Hyundai, tem HB20 RET 1.6, esse daí é o modelo Premium, completo, 2013, carro da moda, hein? Ó, só R$ 40.599. Tem também Palio Weekend, para toda a família, modelo Adventure 2013, completo, por apenas R$ 43,750. Que tal este Fiat Idea Model Essence 2011 1.6, carro completo, só R$ 33,999. Aqui na Abrão Rez e Semi-Novos, você também encontra a linha Prime. Tem Golf, TSI Highline 2014, top de linha, R$ 85,999. Tiguan Formotion, top de linha, com teto solar, R$ 2.012,01, R$ 999. Claro, muitas outras ofertas que você encontra aqui na General Carneiro, 1.407, telefone 4009, 5050. Abrão Rez e Semi-Novos, certeza de um bom negócio.